E moradores da ilha de Paquetá estão revoltados e têm se mobilizado contra o fechamento do único banco ali do bairro? Os moradores de Paquetá foram pegos de surpresa com o anúncio de que o único banco da ilha vai fechar as portas. Estou debilitado, eu não tenho nem condições de escrever mais. Quem resolve meus problemas é uma moça que não come a escudo, que agora vai ter que ir para o Rio. O bairro é o segundo do Rio com mais idosos. Uma preocupação principalmente para eles, que precisariam enfrentar mais de duas horas de deslocamento para ir e voltar da Praça 15 só para sacar dinheiro, já que não há caixas eletrônicos em Paquetá. Três horas ou mais para ir lá no Rio, pagar uma conta de luz, por dentro tem um banco aqui. Eu me sinto muito triste, insegura de sair daqui para receber pagamento no Rio de Janeiro, já estou na terceira idade. Diante da notícia, os moradores têm se mobilizado para tentar impedir o fechamento da agência bancária. Eles pretendem organizar um protesto e um abaixo assinado nos próximos dias. Muitas pessoas, isso é que o táxi, eles usam dinheiro ainda, então é importante que nós temos acesso a dinheiro vivo. O aviso na porta diz que a agência só vai ficar aberta até o próximo dia 29. A medida vai afetar cerca de 3.600 pessoas. O Sindicato dos Bancários do Rio não descarta denunciar o Itaú ao Ministério Público e ao Procon. Que coisa, hein? Bom, nós procuramos o Banco Itaú, mas até o momento não tivemos retorno. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos informou que o fechamento é uma decisão comercial e também logística de cada instituição financeira frente à nova realidade do mercado.